Praça maravilhosa de Cristo Redentor Não há imunas palavras para descrever É dono excelente Grande é seu valor Essa graça bendita sinto Em meu ser É maravilhosa excelente A divina graça de Jesus Nada a ela Você pode calar Ela apagou os meus pecados E a glória eterna me conduz Sublime e abraça que Jesus me veio dar Graça maravilhosa Que traz a salvação Dos pecados Cristo me libertou Ela se estende a todos A todos A todos dá perdão E a glória eterna me conduz E a glória eterna me conduz É maravilhosa É maravilhosa Conceda a paz por Deus Deus, transforma e eficácia, transforma o coração, essa bendita graça me levará ao céu, onde Cristo dará aos santos da larda, é maravilhosa e excelente, a divina graça de Jesus, nada é, você pode olhar, apagou os meus pecados, a glória eterna me conduz, sublime é a graça, que Jesus me veio dar.